Muito bem, a reportagem do blog de Assis Amalho e da web Rádio Petrolândia faz registro aqui diretamente do cemitério São Francisco, aqui em Petrolândia, no sertão de Pernambuco nesta data 26, 26 de agosto de 2022 data essa em que Petrolândia se despede de um filho ilustre de um filho ilustre, o Edmilson Rodrigo de Souza, mais conhecido popularmente por Dinho Dinho da Vep, também carinhosamente, todo mundo chamava ele de Dinho Tropinha enfim, uma pessoa querida, filho de Petrolândia, como eu acabei de falar e que deixa um legado, deixa um legado de grandes amizades, né de grandes amizades que construiu durante toda a sua vida nesse documento, o Dinho está chegando aqui no cemitério São Francisco e a reportagem do blog de Assis Amalho, da web Rádio Petrolândia fazendo aqui o registro de despedida, aplausos aqui hora em que o corpo de Dinho é aplaudido por todos os familiares, amigos, né amigos que se encontram aqui no cemitério São Francisco a web Rádio Petrolândia e o blog de Assis Amalho fazendo aqui todo o registro na despedida, nesse dado momento, o corpo de Dinho de Edmilson Rodrigo de Souza, popularmente conhecido por Dinho chega aqui no interior do cemitério São Francisco o corpo foi aplaudido por familiares e amigos de um que passava por problemas sérios de saúde morreu antes de ontem, na noite de quarta-feira em uma unidade hospitalar de Caruaru ele tinha sérios problemas de diabetes, né também foi contaminado pela covid, mas a morte não tem nada com covid, né mas é que foi esfraquecendo, né foi esfraquecendo o corpo, né por meio da forte diabetes que ele tinha então, nesse dado momento, o corpo se encontra aqui no cemitério São Francisco o velório aconteceu na residência da família da casa de Edmilson Rodrigo de Souza, Dinho na praça, próximo ali à praça da quadra 4, né na quadra 4 e nesse exato momento em torno de 10 horas e 30 minutos o corpo já se encontra aqui aconteceu o cortejo, né aconteceu o cortejo da quadra 4 até aqui o cemitério e nesse dado momento o corpo se encontra no interior da capela, né aonde acontecem os procedimentos, né aquelas últimas orações despedidas, né aquele momento triste, um momento difícil para todos, né para todos, né amigos e principalmente para a família principalmente para a família Dinho, que era um grande esportista, né um dos grandes jogadores da história do futebol de Petrolândia inclusive foi parceiro, né foi parceiro nosso da minha geração, né por muitos anos a gente jogou junto no Independente aonde ele brilhou, né o Independente, inclusive foi o primeiro time campeão itaparicano na época da barragem na época do futebol de ouro da barragem e o Dinho fazia parte daquele time era titulado o Independente, né junto conosco a gente conseguiu aquele título inédito depois veio outras conquistas, né veio outras conquistas e o Dinho também deixa esse legado do esporte um desportista bom jogador de futebol meio campista e que por muitos anos vestiu a camisa do Independente do Futebol Clube também vestiu a camisa do Pelotas, né do saudoso do Pelotas que era do presidente saudoso seu João seu João do Alambique que também esse amigo de vocês aí a Seis Ramalho também fazia parte do Pelotas enfim o Dinho tem uma vida inteira né uma vida inteira ao lado da sua família ao lado dos seus amigos, né o qual eu me incluo, né e nesse dado momento ali a gente estava vendo o sócio da VEP, né o Dinho que foi um dos praticamente o fundador da VEP que é a Associação dos Veteranos Desportistas de Petrolândia é uma associação onde todos os domingos, né se reúnem aqueles boleiros, né pra matar saudade correr um pouquinho atrás da bola e o principal, né o reencontro onde acontece depois posteriormente a Pelada que acontece no Estádio Municipal o Galegão e todos se encaminham pra sede, né a sede da VEP que praticamente fica ligado, né fica ao lado do Estádio o Galegão então o Dinho essa associação foi fundada em 1989 e o Dinho é um dos que praticamente foi aí fez parte daquela primeira geração dos fundadores, né depois, posteriormente vários outros sócios surgiram mas o Dinho faz parte também por muitos anos fez parte da diretoria da VEP além de sócio sempre gostou, né sempre estava presente nas diretorias na hora de formar diretorias no final do ano tem as eleições e o Dinho sempre estava presente andou por vários setores da diretoria da VEP inclusive foi diretor de sede enfim e hoje infelizmente infelizmente pra tristeza nossa da família primeiramente, né e depois dos seus amigos nós que fazemos parte da VEP enfim que convivemos com o Dinho desde das nossas adolescências juventude desde a velha Petroândia e hoje a gente vive esse dia triste né esse dia triste onde Petroândia familiares e amigos se despede se despede de Edmilson Rodrigo Rodrigo de Souza né por esse nome pouca gente conhece né mas se fala Dinho Dinho da VEP Dinho Tropinha também como a gente carinhosamente chamava enfim a pessoa que deixa esse legado né e a gente deixa aqui a nossa solidariedade né a gente triste mas também deixa a nossa solidariedade pra toda a família né pra toda a família os filhos aí o Tamires o Erivelto né também pros seus irmãos né o Dinho que era irmão do Bacharel né Bacharel também do do Cid né do Bacharel Cid enfim toda a família aí a gente deixa a nossa solidariedade neste dia triste né neste dia triste a Ângela também Bacharel Cid Ângela Cid e Cida né a esposa Dinho era viúvo enfim a gente deixa essa solidariedade pra toda a família e também a gente fica triste né por perder um amigo uma pessoa tão querida um filho né um filho ilustre de Petroândia o blog da Serra Malho o Web Rádio Petroândia fica por aqui na tristeza né na despedida do nosso querido amigo Dinho descanse em paz amigo Dinho do nosso querido e aí o